Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 8, dos versículos 6 ao 13 e depois dos versículos 20 ao 22. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais sete dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda sete dias e soltou a pomba que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Nos preparamos para a reflexão da palavra, rezando juntos o salmo. Responsorial, retirado do Salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, 12, versículos 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Reflexão No evangelho é necessário transcender a pura e simples contemplação de qualquer milagre em si para se alcançar a mensagem catequética que o evangelista quer transmitir. A narrativa da cura do cego de Bethsaida é uma dobradiça que encerra a chamada Sessão dos Pães. Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao capítulo 8, versículo 21. E abre a sessão do caminho de Jesus com seus discípulos para Jerusalém. Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao capítulo 10, versículo 52. Até aqui, Marcos 7, ele curou pessoas de diversas enfermidades, usando apenas uma palavra ou um simples toque. Para curar o cego de Bethsaida, Jesus recorre a um ritual longo e complicado. Qual o sentido? Esse cego são os discípulos que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Marcos, capítulo 8, versículo 18. Fará com que enxerguem que ele é o Messias, cujo destino é a cruz. O Messias que veio para servir, ao qual os discípulos devem se assemelhar, seguindo-o pelo caminho. Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao capítulo 10, versículo 52. Tenha um santo e abençoado dia. Marcos, capítulo 8, versículo 52.